Amor, você me faz ser a pessoa mais feliz de todo o universo. Você é muito importante pra mim, viu? Cada dia que passa ainda fico mais louco de amor por você. É por isso que estou aqui te fazendo esta bela mensagem de amor e paixão de todo o meu coração, especialmente pra você, minha princesa linda, mulher da minha vida, meu sonho de paixão. Te amo demais, meu bem, não tem como negar. Não posso lutar contra este sentimento, pois com você eu descobri o verdadeiro significado do amor verdadeiro. E eu sou completamente apaixonado por você, minha vida. O amor que eu sinto por você, ele é eterno, inabalável. Assim, eu quero seguir todos os dias falando desse amor, fechando os olhos e navegando nos desejos e nos pensamentos que me fazem te amar loucamente dia após dia. Você é uma mulher fantástica, fabulosa, tão linda e eu sou apaixonado por você, meu bem. Você é a mulher da minha vida, a mulher dos meus sonhos. É maravilhoso te amar e é bom demais seguir te amando tão assim, de uma forma louca e inusitada. Ah, meu benzinho, como eu preciso do seu carinho. Até rimou, né? Eu preciso de você, pois eu não sei ser feliz se não for com você aqui, ao lado deste homem apaixonado. Meu benzinho, minha princesa, tanta coisa que eu queria poder viver ao seu lado, sabe? Tantos momentos, tantos planos. Vamos fazer dar certo, meu bem, esse relacionamento? Eu te amo, amor. Te amo demais, por si só, eu tô com você pro que der e vier. Por tudo que você me faz me sentir, eu te amo. É por isso que tô aqui todos os dias, abrindo meu coração pra você, por muitas vezes e razões. Porque mesmo que o mundo torça contra nós, mesmo que alguém jogue areia ou água fria nos nossos planos e sonhos, eu sempre vou lutar por nós dois e pedir para Deus nos abençoar. Sei que tudo vai dar certo, meu bem. Te amo. Desejo a você tudo de bom e melhor que existe nessa vida. Cada verso meu é pra dizer pra você, meu bem, que nunca vou desistir de te amar. Estamos juntos a vida toda. O nosso amor é pra sempre. Nosso amor é verdadeiro. Encontrei em você o carinho, o amor, a proteção, até a amizade. Encontrei em você uma mulher que eu sempre sonhei. Uma mulher pra dar todo o meu carinho, atenção, amor, companheirismo, reconhecimento. Encontrei em você a razão de viver e de ser feliz loucamente, apaixonado. Meu bem, eu me apaixonei, é isso. Isso é amor de verdade. Como é bom ter você, te amar e te admirar pela pessoa maravilhosa que você é. Eu te amo, meu bem, minha linda e inesquecível mulher. Esta é a minha declaração de amor, do fundo do meu coração, especialmente pra você, minha princesa. Espero que minhas palavras tenham tocado o seu coração e que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e abra seu coração nos comentários. Um beijo apaixonado do seu poeta. Te amo demais, minha vida. Te amo demais, minha vida.